Boa noite pra você. A gente começa mostrando como é que está a situação aqui do Jardim Botânico nesse momento, né? Vale lembrar que os bombeiros trabalharam mais de seis horas pra conseguir controlar essas chamas e a todo momento surgem pequenos focos, como este que nós estamos vendo agora. Lembrando que os bombeiros permanecem aqui pra poder fazer esse trabalho. À medida que surge um foco, eles vão lá com bombas costais e, na verdade, saco costal, que é o nome correto do equipamento, pra poder fazer esse controle. Vou conversar agora com o Tenente Magalhães pra passar detalhes pra gente de como foi esse trabalho. Muito boa noite pro senhor. O incêndio começou do outro lado da pista com um pequeno foco. Passou pro lado de cá. Como foi feito? Quanto de água vocês gastaram? Quantos bombeiros trabalharam nessa operação? Exatamente. O primeiro foco começou abaixo da terceira radial da avenida, por volta das 10h30 da manhã. A primeira guarnição chegou ao local e começou a fazer o combate. Só que, por nós estarmos já no ápice do período de seca, a vegetação já está bastante ressecada, o vento estava propício na hora. Então, acabou que a equipe conseguiu fazer o combate lá de forma efetiva, controlou. Porém, quando eles estavam já acabando, o foco acabou atravessando a terceira radial pra cá. Então, já foram acionadas outras equipes, como em apoio, e de lá pra cá nós vimos fazendo trabalho de controle. Aqui é complicada a situação, porque a vegetação é bastante densa, alta, com bastante cipós, e acaba que o incêndio se alastra por cima também, tanto por baixo quanto por cima. Nós conseguimos fazer o combate tranquilamente pela parte de baixo, pela vegetação rasteira. Mas o incêndio nas copas é impossível pra gente, até porque os nossos caminhões, as mangueiras não alcançam e não tem como adentrar a esses locais onde tem esses focos. Mas, então, nós estamos fazendo, utilizando sopradores, sacos costais e fazendo o combate de forma direta aqui. E conseguimos, já há algumas horas atrás, fazer o controle dos principais focos, mas constantemente há reignições. Então, é um trabalho que a gente tem que ficar aqui pelas próximas horas, até pra evitar essas reignições constantes que estão ocorrendo. Agora, a noite tende a melhorar um pouco, porque a temperatura baixa, né? E com isso, acaba diminuindo, então, esse surgimento dos novos focos. Mas, já se sabe o que pode ter causado o incêndio? Andando aqui, a gente vê que tem sinais de muitos andarilhos, né? Pode ser um incêndio criminoso? Olha, é difícil da gente afirmar, até porque o Jardim Botânico, ele fica inserido numa região extremamente urbana. Então, as causas são diversas, né? Podem, assim, a maioria é por causa humana mesmo. Só que a gente não tem como afirmar, realmente, o que pode ter ocasionado isso aí. Mas, assim, a gente tem feito aqui o controle, né? O combate aqui é uma região que tem bastante acero, né? Tem até, é bastante movimentado aqui. A gente vê que, realmente, tem bastante até lixo, né? Aqui pelas trilhas. Então, a gente reforçou esses aceros. A gente tá fazendo esse combate, reforçando os aceros, utilizando os sopradores e tal. Mas, a gente vai ter que ficar aqui ainda pelas próximas horas. Agora, Tenente, é importante a gente dizer que nós estamos num período muito crítico, né? Umidade do ar praticamente de deserto. E esses incêndios acabam piorando demais ainda, né? A situação e causando, inclusive, mais doenças respiratórias. Exatamente, exatamente. Isso aí é uma coisa que a gente sempre tem feito o controle, né? A Operação Cerrado Vivo, ela começa até antes mesmo do período de chiagem começar. Justamente porque a gente sabe o quanto isso é prejudicial pro ecossistema como um todo, pra saúde humana, né? Então, o Corpo de Bomberto tem feito todo o trabalho pra evitar isso aí. E a gente conta sempre com a colaboração da população, principalmente nessas regiões urbanas, né? Onde essa vegetação muito seca, realmente, só precisa de uma pequena ignição ali pra gerar um incêndio de grandes proporções. Como acabou acontecendo aqui, mas já tá controlado, né? A gente tá só controlando pequenos focos pontuais agora. Tá certo. Muito obrigada pela participação, viu, Tenente? Obrigado.